Alô! Olha só, se você assim como eu decidiu se jogar no mundo digital, colocar a cara a tapa e enfrentar todas as dificuldades, independente de ter um grande investidor, uma gravadora, um empresário, esse vídeo é pra você, sério mesmo. Segura aí que eu já volto. Fala Cleo, 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 Fala Cleo. Eu não sei se acontece com você, porque comigo aconteceu direto e ainda continua acontecendo, que são as tais desculpas que a gente dá pra não fazer alguma coisa. E essas desculpas variam de pessoa pra pessoa, todo mundo que tá nesse corre que eu tô, assim como você tá, enfrenta dificuldades, sejam essas dificuldades financeiras, sejam familiares, sejam emocionais, artísticas, é óbvio que essas desculpas não são as mesmas que as minhas, até porque somos seres humanos diferentes, sofremos por coisas diferentes. E certamente o que eu sinto aqui dentro não é o que você tá sentindo aí agora, assistindo esse vídeo. Mas eu sei que independente do que passa aí dentro, existem as falsas verdades que você conta pra ti mesmo, existem as tais desculpas que acabam sendo consequência disso tudo. Certamente tem alguém que vai aí pra minar as suas esperanças de conseguir o que você quer na sua vida. O que acontece é que muitas vezes essas coisas que vão chegando, que vão minando a nossa capacidade de agir, de reagir, faz com que muita gente desista no caminho. Os seus sonhos não podem ficar pelo meio do caminho, porque você passou a acreditar nas desculpas que você tá te dando, acreditar nessas mentiras que a gente acaba criando, ou acreditando simplesmente no que as pessoas dizem. Afinal, eu acredito que você tenha propósito pra tá fazendo o que você tá fazendo. Porque quando a gente tem propósito, quando o que a gente tá fazendo é a única coisa que a gente consegue se imaginar fazendo na vida, você não pode deixar que isso aconteça. Nunca foi tão possível na história do entretenimento que alguém sem dinheiro, simplesmente com o smartphone, pudesse construir uma audiência e crescer essa audiência a ponto de você poder viver do seu sonho, do que você faz, do ofício que você escolheu ter na sua vida. Eu duvido que você não tenha o smartphone, porque se você tá vendo esse vídeo, algum device você tem. E se você tem o smartphone e não tá construindo conteúdo, não tá postando todos os dias, não tá fazendo a sua arte chegar onde ela tem que chegar, é culpa sua. Não bote a culpa no mundo, porque existem milhares e milhares e milhares de pessoas lá fora querendo consumir conteúdo, buscando soluções pros seus problemas, buscando algum tipo de anestésico pras suas dores. Que dê conforto, que entre e faça tudo ficar um pouco mais fácil de se viver. Hoje mesmo eu tô aqui há 5 horas, esse é o primeiro vídeo que eu consegui fazer. Meio tipo, meu Deus, aí eu começo a suar frio, saca? Parece que não vai dar certo, parece que a gente não é capaz, parece que a gente simplesmente não tem nada pra dizer, parece que a gente realmente, tipo, é um impostor. Muitas vezes, pra eu ter um vídeo por dia aqui no canal, eu tenho que tá aqui dizendo pra mim mesmo, todos os dias que eu sou capaz, sim, de vir aqui e fazer um vídeo. Que o que eu tenho pra dizer é importante pra você, sim. Que eu não sou impostor, que as coisas que eu sei têm algum valor pra alguém nesse mundo. Todo mundo tem um smartphone, consome conteúdo da coisa mais amadora possível, a coisa mais bem produzida possível. Qual é a tua desculpa pra não fazer o que tem pra fazer? E eu já falei muitas vezes aqui, marketing é transformar a vida das pessoas. Então a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte, o que você pode fazer agora, mais tarde, amanhã, depois da manhã? O que você pode estar criando que possa, de alguma forma, transformar a vida das pessoas? Não é algo egóico, saca? Sai um pouco de si, para de pensar na sua música, na sua carreira, no seu show, nos seus sonhos. O que você pode realmente fazer que possa transformar o outro, o que tá do outro lado? Você acha que pra mim é mole? Você acha que pra mim é fácil? É óbvio que não. Eu hoje, por exemplo, não fiz de um Stories, eu falo, meu Deus, eu não fiz de um Stories, às vezes eu vou num lugar incrível, não tiro uma foto, não posto. Essa dificuldade que você tem é a mesma que eu tenho. Sabe aquele papo de quem tem algum tipo de dependência química, de tipo, que por hoje eu vou fazer tudo o que eu tenho pra fazer? Que apenas por hoje eu não vou deixar que nenhum fator externo me impeça de fazer o que eu tenho pra fazer. Que é uma questão de prioridade e força de vontade. Eu simplesmente coloquei assim, bom, o meu YouTube, minha prioridade, eu vou fazer tantos vídeos por semana, meu TikTok, os recortes, que eu tô levando super a sério, meu Instagram fica meio ali. Adoraria fazer muito mais conteúdo, adoraria fazer tipo 20 Stories por dia, mas às vezes eu realmente não consigo. Imagino que seja difícil pra você também. Mas a gente tem que colocar como meta o que a gente pode fazer hoje, que além de transformar a vida das pessoas, possa ser mais um degrau no nosso caminho pra chegar onde a gente quer chegar. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.